Vai Clarice Clarice, parece que às vezes ela faz posto Igual aquele Dinho que lá é Se tiver alguém presente, se manifeste Selenita Cristiana Palhano Elisângela Ellis, sempre presente Josimas Tânia Fraga, Diana Milena Olá Olá, que tal? Olá, que tal? Nossa amiga Netflix Lúcia Tavares, Jane Clare, Karen Regina de Souza Tânia Fraga, gente, chama a Mel para a live Porque ontem Era para cantar parabéns para ela Todo mundo pediu E aí eu não consegui Ler nenhum dos recados Tinha milhares de recados Pedindo para cantar para a Mel, Ana Ai, era surpresa, eu falei Ai, meu Deus do céu Ai, ai Pedro Aguiar, tá Eliane Bora compartilhar Quem gosta da casinha Quem gosta de Laércio Quem gosta de Ani De Ana, quer dizer Quem gosta da Cláudia Figueiredo Mônica Achei em Pique Mônica Tá aqui, gente Com um monte de costureira Quer dizer Fazendo um monte de costurice Sandra Arruda Então Hoje a proposta é Tá se aproximando O que, Ana? A que data que tá se aproximando? Dia das Bruxas Nossa Senhora Olha, gente O que que é em junho Que comemora, Ana? Aniversário da Rosana Prando Minha amiga Faz aniversário dia 2 de junho Uma amiga muito querida De muitos anos É Você nunca curtiu Dia dos Namorados, Ana? Não tive, amigo Por isso que eu não sei O que que é isso Ah, tá Você não teve Dia dos Namorados? Eu não Por quê? Cadê o Zé? Oi, Stephanie Parece É Stephanie Você está presente? Se manifesta, amiga Se manifeste Você cortou a calça aí Coisa ou não? Não Então, gente Essa semana Cláudia Figueiredo Fará Alguns casais Do Como que fala aqui no Brasil, amiga? Dani Duda O que que o casal é daqui? É clássico, né, amiga? Fala Clássicos da casinha É Clássicos da casinha Dani e Duda E hoje Nós vamos fazer o que, Ana? Gente, olha A nossa querida Ana Ela tá aqui Meninas É, a Cláudia pediu pra fazer Dani e Dudas E namorados Nós vamos fazer o vestido Tô perdida, gente A calça Camisa Colete E o saiote Tá? E eu já comecei sem vocês Isso daqui É o meu babado do saiote Como eu tô no overlock Eu já vou aproveitar E passar um overlock nele Vocês podem passar o zigue-zague Fazer o acabamento Do jeito que vocês gostam Porque aqui em cima Vai uma renda Por isso que eu tô fazendo o acabamento Ana A Cristina Mariana está presente Oi, Cris Noemi Figueiredo Oi, Noemi Tá Gente, isso é a calça do Duda Eu vou passar Vou fechar o gancho Todo mundo falando oi pra você Oi, gente Fabiane Beijos Pra você E para a Lila Lila, minha amiga Beijo, Lila Saudade de você Passei o overlock na cintura E vou passar na barra Ô, Ana Oi Ontem Sabe Eu não consegui ler, sabe Todo mundo solicitando Pra cantar pra Mel Que foi aniversário da Mel A Mel é aquela ruiva linda Que você não enxergou Ou o que que aconteceu? É Ela é lá do Paraná, Ana Mel Freitas Mel Freitas Ela é do Paraná De Ponta Grossa Se eu não me engano E você furou E não cantou parabéns pra ela? E não vi Porque foram milhares De comentários Amiga Mentira Eu não sei por que Que passou despercebido Eu sou tão focado Tão concentrado Vamos cantar parabéns pra ela? Vamos cantar? Vamos lá Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Mel Perdoa o Laércio Pelo lapso Gente, isso é a manga da camisa Eu vou passar um overlock Na barra Da manga Porque quando eu for pra reta Eu posso fechar a camisa E tá cortado a frente da camisa Eu vou passar um overlock Na frente Que é uma partezinha Que camisa também tem revel, tá? Esse é o revelzinho do pescoço Eu não sabia, amiga Vai um revel É, quando é uma camisa Não é porque é menino, né? Isso Porque quando a gente faz Camisa de adulto O revel é separado Mas ele é um adulto pequeno Nós podemos fazer junto Agora pula lá, gente Ana, tem um monte de gente Falando saudades, Ana Saudades, gente Obrigado pelo carinho Não estava de covid, não, tá? Eu só estava em casa E trabalhando, né, amiga? Muito E trabalhando, né? Obrigada pela atenção de vocês Mas eu não tava doente, não E sabe, Ana Trabalhando mais ainda Eu acho, né, amiga? Bastante Onde eu saí da máquina Era sete horas E além de tudo, né, amiga? Às vezes Algumas interrupções Pra tomar Coca-Cola Agora é café com pão de queijo Ah, é? Café, pão de queijo É Outro dia ele fez até almoço Ah O almoço tava prontinho Nossa Gente, a calça do Duda Vai barra Eu tenho que mandar um beijo, Ana Pra Elis Rodrigues Que ela é igual Eu entro numa ansiedade Enquanto não escuta Me sossega Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo É uma barrinha simples, tá? Maria Candeias está presente, amiga Oi, Maria Boa noite, né? Pra ela é boa noite Boa noite Nós estamos bem, Elis Rodrigues Graças a Deus Saudades É, a saudade é muita, amiga Porque Faz tempo que a gente não se encontra, né? Cíntia Carbone Teca Espírito Santo Home Office Ana Bernardino Ela tá perguntando Estava Estava não Eu estou Chique Aí eu fico em casa Eu e meu marido Vocês imaginam o serviço A Rogéria César Ela falou, Ana Que ela adora A nossa site Mandou oi para mim Você e a Cláudia Que nós somos muito simpáticos Olá Bem-vinda Regina Marta Porque ela conhece nós pessoalmente É O língua Estraga Estraga Não estraga É causa do Duda Tinha elástico na volta toda? Não, só na frente Só que você faz só o cos E eu faço na frente Só na frente ou só atrás? Eu acho que é só atrás Na frente é Gente, eu tô com um pouquinho de Cansaço mental, tá? Conta eu, conta você, amiga Do quê? Do cansaço? Não Do que ela falou Com o Fernando Não escutei Tô escutando, sim Não escutei Falou assim Mandou Falou no computador Você vai lá Bota isso Bota aquilo Que eu vou lá e costuro Ah, é O homem ficou olhando pra ela Sem entender o que ela queria falar Gente Eu faço assim Olha Eu marco o meio Aí é pra que você vai pôr elástico Isso Só que se colocar o elástico Na frente todinha Fica uma calça feia Fica parecendo pijama Fica parecendo pijama E a gente passa duas costurinhas aqui Então o que eu faço? Eu ponho dois dedos E começo a costurar Dou um retrocesso É legal a gente falar Que é esse projeto original De 2015 Ele já está completando Cinco anos Daí eu venho aqui Olha Dois dedos também Um retrocesso Vou deixar um espacinho E vou começar a costurar de novo Aí o que eu faço? Retrocesso de novo E vou costurando a volta todinha da calça Passo pela parte de trás Quando eu estiver chegando Na onde eu comecei Eu dou retrocesso de novo E vou deixar Um espaço Aberto dos dois lados Porque aí Eu passo o elástico Praticamente Só na parte de trás Olha os buraquinhos Aí você coloca o elástico Passa na volta E sai aqui Aí pra não ficar Muito simples A gente vai E passa uma costurinha Bem na beiradinha Da dobra Aí passa tudo Aí passa tudo Na volta toda Exatamente Como simbolizando Um cozinho aqui A Glória está presente Oi, Glorinha Núbia Fernandes Oi, Núbia Estou aqui hoje, viu? Não estou em casa, não A Noemi Figueiredo Também está presente Eu falei oi, Noemi Ah, já tinha falado? Já falou Gente, a calça do homem Está pronta, ó Aí quando for amanhã A Cláudia monta Ana, eu amei Essa história Do elástico Que interessante, né? É, a gente não passa Na volta toda Gente, agora nós vamos Pra camisa E aí fica atrás, né, amiga? Oi? Fica atrás, né? Fica O elástico vai ficar Mais ou menos Da dois dedinhos Da frente pra trás Na frente não tem elástico Gente, eu já tinha Passado o outro aqui Ô, Cláudia Ela não está presente Mas me parece Que Dani e Duda No original São oito casais, né? Isso Dani e Duda Viajando pra Paris Dani e Duda No jardim Colégio Com os pássaros Ah, e é verdade Dani e Duda Com os pássaros Dani e Duda Na escola Que tinha jaquitinha Isso, isso Gente, eu fiz a barra Da manga Da camisa Olha Olha isso aqui O que a Cíntia falou, amiga? Você perdeu ontem Ana Bernardino Ontem a Cláudia Figueiredo Estava Rifando uma noite Com a Erso Valvassura Você não quer passar Um dia Aqui costurando Comigo Eu te compro Coca-Cola Demorou Só que a Coca Tem que ser de três litros Ixi, é só no Natal Hein, gente? Não é não Coca-Cola Três litros Lá em casa Tem direto Olha É verdade Ué, você não vai no mercado O ano inteiro? Não tem Coca-Cola? Tem Então, por que que é só no Natal? Não, é de três litros Não, tem em qualquer época Eu, hein? Não tô sabendo disso, não Nossa, amiga Como você é carasado Ó, Tons da Fazenda Tá aqui Carmen Lúcia Isso aí é o que, Ana? Isso é a golinha da camisa Gente, eu sou muito dos piques, tá? Priscila Jordão Eu já marquei o meio Eu não sou muito de linhavar De ficar colocando alfinete Então a gente já marca o meinho Eu alfineto sim Mas tem coisa muito pequena Que o alfinete atrapalha Ô, Tânia Beck A Cláudia quer falar com você Tá, amor? Que eu acho que é de quarta-feira Quero saber se ela vai virar o... Kit de viagem É mesmo, Tânia Guardar pasta e coisa Kit de viagem Se manifesta, Tânia Beck Por favor Ô, gente Cadê o coisinho de coração, Ana? Não tô vendo nem o coraçãozinho hoje? Tá frio, pessoal Tá escondido Amiga Gente, faz tempo que eu não faço essa camisa Então não sei se o colarinho bate, hein? Acho que já tem uns três anos Que a gente não faz esse menino aqui Boa noite, Maria Bernatete Gente, quando eu vou pregar... A Tânia falou que vem Ah, maravilha Olha, na camisa, na parte da frente No molde ele vai ter um tracejado Assim Olha Isso é o revel da camisa Aqui é a parte da frente Mostrar aqui Amiga, deixa eu mostrar bem bonitinho Que me interessa Ó, isso aqui É a parte da frente da camisa Te interessou? Mas você tem que ler pelo celular, tá, amigo? Tá tirando o celular da frente Olha o que você tá fazendo Olha no celular Eu não tinha percebido Ana, sua besta Eu que sou besta Então você tirou do foco Eu tirei do foco o quê? Você falou que você interessou e você largou É, você me largou Gente, isso é a frente da camisa Mas no molde ela tem Um tracejado E uma parte assim O que é essa parte? Essa parte é o revel Tá? Então a camisa na parte da frente Tem o revel A cabeça é muito grande E não tem nada a ver de botão aí? Não Tem Mas isso daqui É pra dar um acabamento na gola Tá Gente, então um pique aqui E um pique do outro lado Pra marcar o meio Pra marcar o meio E eu marquei o meio das costas Aqui também Ó Então são três piquezinhos Isso Pode deixar arriscado Tá? Mas eu acho que o pique Você fica uma guia boa Ó, aqui tá a minha golinha Então o que que eu faço? Eu coloco no meio E começo A pregar ela aqui na frente Pro meio bater Pra não ficar um lado maior do que o outro Ó Aí encaixa certinho Isso, o pique com o pique A Petir resmungando Camisa não é muito minha praia não, viu gente? Sempre sofri pra fazer camisa Não imagina eu então, hein amiga? Amigo, você vai penar um pouquinho Não te desmerecendo? Sabe quem tá vendo a gente também? Branca Letícia A Branca também sempre tá aí Ela tá Às vezes ela traz o marido junto Pra assistir, amiga Diz que já é de praxe Olha, gente Ficou quase Quase perfeito Eu preguei na reta Tá? Olha Como eu estou aqui Eu não vou passar no overlock, tá? Mas o ideal era passar no overlock O que que eu venho aqui agora? Ó Eu vou dobrar no pique E vou vir com uma costura A Rose Guarnieri Diz que a Liz ama a minha risada Que é a netinha E ela mandou Ela gravou Ai, Jesus A netinha Imitando? Aí ela fala Liz Que jeito que o Laércio rir Aí ela faz assim Ha, 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 ha Aí ela fala Manda beijo Fala lá Aí ela Manda beijo, Ana Coisa mais linda, Liz Tadinha O que que a menina aprendeu Pois é, amiga Gente, eu venho E diz que tem uns maridos também Que tá me imitando a minha risada Jesus É Gente, eu vim e fechei tudo de novo, olha Segurei o revel Maria Elizabeth Carvalho Ana Gino Marta Benitez Márcia Monteiro Maria Conceição Gente, eu dei um pique aqui, ó No ombro Pra na hora que a gente virar aqui Não ficar repuxando Olha Alicia Silva tá falando oi pra nós, Ana Oi Olha, gente Como que fica o revelzinho Nádia Oliveira Lourdes Cacim Olha Eu vou passar a manga aqui Depois eu vou pôr o overlock pra fechar ela Aí eu passo o overlock aqui no pescoço Pra ficar bonitinho o acabamento A Nila Nascimento é de Portugal, se eu não me engano Mila? Mila, Laércio Nila Nila? Não, meu Nascimento Mila Ah, é a Mila Gente, a manga tem que pregar bem tranquilo Solange Bacelar Que o marido dela ouviu a minha risada lá do outro lado da casa Solange, eu tenho uma sobrinha que é parecida Então a gente fala que isso não é uma risada, isso é uma descarga Nossa Senhora Mas, olha Desse jeito, Ana O teu cotovelo vai inflamar, filha De tanto que você vai raspar ele no asfalto, viu? Lá, vou não Tá Gente, hoje a dica do dia é duas horas, tá? Agora essa semana, a minha dica do dia foi de uma hora e meia, uma hora e vinte Uma hora e quarenta A Mel falou, ô, Lala, que história é essa que agora está Que todo mundo agora é sabido Ai, amiga, não tô sabendo não, é? Todo mundo tá querendo entrar pra turma do sabido Sem eles saberem o porquê Gente, eu já contei porque que é a turma do sabido É melhor vocês Não entrar nessa, não Maria Conceição Antrati Gente, eu vou voltar lá pro Verloc Vou fechar a camisa Deixa eu só perguntar uma coisinha pra Cláudia, amiga Que é sobre projetos Você pode falar? Pode Tá Pergunta Não Como que vai ser? Vai ser Vai ter kit? Vai ter projeto, amiga? E vai estar baratinho? Isso Tudo é isso, amigo Amanhã na Liv Eu tô esperando o Fernando chegar Pra gente fazer o e-mail Que a gente vai divulgar Eu vou fazer um combo com os oito projetos Tá? E tô querendo fazer uma surpresa Tá? Um nono Dani Duda É... Mas vai ser um combo super promo Com os oito projetos Tá bom? É... 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 Todas as bonecas que a gente fizer roupa Nós não vamos montar os oito Eu não dou conta Porque nós temos o work free Tá? Mas todos que a gente fizer a aula E eu fizer a live Eu vou fazer kit promocional também Tá bom? Muito bem O Ana Alessandra Faria Ela falou que a filhinha dela Paulinha está triste Porque nós não mandamos beijo para ela Ela quer que a gente manda beijo E você? Beijo, Paulinha A gente te adora Não precisa ficar triste, não Isso E a Glória falou que não quer saber de ser sabida, não Desse jeito, não Ô Glória, você já me escutou eu contar Que a turma do sabido só é sabido Porque toda vez que viaja se perde Isso que é a fama do sabido Tem a Glória Vasquez Ela é do Peru Aí ela está falando aqui Que adora as bonecas Graças Passei o overlock em uma manga Vou passar na outra Pra quem for perguntar das betinas Eu estou colando o último cabelo Amanhã, foto oficial e projeto Eu não Eu não acredito O que a Rose Guarnieri falou pra minha amiga O que ela falou, amiga? Ela está fazendo um frango caipira com polenta Ai, que delícia Ah, não, gente Que isso Eu amo Ela mora perto Vamos lá Onde é que ela é? Não, a Rose Guarnieri É É no sul, amiga A Rose Guarnieri é de Ribeirão É pra vular de Ribeirão Não, é É Pergunta pra ela É pra vular de Ribeirão preto Nós vai rapidinho Nós vai Nós vai Diz que dirige super bem Duas horas e nós está aí Na hora que nós sair Chegar aí Tá quentinha Nossa Senhora Que fome que eu estou Dessa livrou, hein Nossa Fechei a lateral Vou fechar a outra lateral Você falou que nós atrasamos Que a gente estava comendo Amiga, meu celular Ele está internado Ele continua, tá, gente? Eu estou com substituto Ele marca a hora Eu tenho que contar no dedo Quatro a mais Se é dez, é quatorze Não conseguiu ajustar Não Ele deve conseguir Gente, eu venho aqui na frente E faço isso aqui, olha Acompanhando a altura do revel Ó Venho aqui e já faço Overlock todinho na barra Ai, que lindo Ó Porque eu vou virar assim E vou fazer uma barrinha depois Hum Na hora que eu cortar lá pra máquina Eu faço A barrinha da camisa E já desviro pra mostrá-la Aqui eu estou no overlock Overlock na barra Da manga Da manga Do vestido dela E a saia Do vestido Vai Renda Então eu estou passando O overlock também Aproveitando que eu estou aqui Vamos fazer a calçola dela Overlock no gancho Máquina reta Ou zigue-zague Não tem problema Na cintura Giovanda está aqui Giovanda também está sempre aí Simone Canto Fabiana Toledo Graciele Fernandes Alicia Silva Célia Célia Ai, a Célia Petrelli Se eu não me engano Ela é da turma do Rivotril E mora lá nos Estados Unidos Overlock Overlock no outro lado do gancho E ela vai um bordado em inglês Então vamos Estão querendo saber do projeto das melinas Acabei de falar Ah, que melinas Betinas, amiga Betinas, é Eu entendi É Vem te falar Acabou de fazer o cabelinho delas Quero arrumar tudo Para fazer a foto Está faltando a foto Já que eu quero fazer a foto Das costureiras Das verdinhas Das ane Aí eu quero terminar tudo E aí eu estou aqui correndo Para conseguir fazer isso Hoje à noite Eu já não consigo terminar E fotografar a máscara Pintar o botão Pintar tudo Mas amanhã Antes da gente entrar na live Eu prometo que vai estar disponível O Ana Tudo disponível Renata já come Ela Aqui está falando Que ela é de Araçatuba E ela quer comprar uma overlock Tem dicas de marca boa Qual a diferença É entre overlock e interlock Gente eu vou fechar as entrepernas Tá É o seguinte A máquina de overlock Ela faz overlock Interlock É essa que tem a costura Lateral aqui Já te mostro Eu tenho uma Sun Special Acho que é assim que fala Muito boa Gosto muito dela Tenho ela já há muitos anos Olha Ela sai essa costura aqui Olha Que é como se fosse Uma rebatida Isso Como se fosse uma costura reta Muitas máquinas de overlock Não segura o overlock Então se ela não segura Você tem que passar o overlock E uma reta Ela só faz o acabamento Né É Passar reta Para segurar Então É No meio das pernas Da calça Por exemplo É o algodão cru Se você passar Só o overlock Ele ameaça abrir E aqui não Tanto que aí Eu só passo uma costura Já sai com acabamento Já sai com acabamento Essa nossa Tá marcado Benjamim Que é uma É uma Máquina do Sul Ou seja Ela O rapaz compra A máquina Monta E coloca o nome dele Agora tem a Yamata também A Yamata não é ruim não Ô Mônica Qual é o Sansei Né A máquina da sua amiga? É Sansei Sansei também é boa Na verdade É bem melhor Assim Opte por comprar Uma interlock Porque se você comprar Só a overlock É Você vai ter que acabar Fazendo as roupas Os negócios Passar tudo na Passar uma costura Na reta Entendeu? É Você só não usa A interlock Se for malha Quando é malha Você pode usar Só o overlock Mas se for tecido O overlock Não consegue segurar Malha é tipo Pra fazer camiseta Bonitão Isso Isso Olha gente A calça tá pronta E olha lá Lúcia é cassinho Você vai amar Vai mesmo Porque é muito gostoso Ela já Tanto ela cortou Como ela faz a costura E já sai pronta A Célia Petrelli Ela quer saber Qual que é a melhor compra Então Da overlock Agora eu falei A Sunseye A Sunspecial Essa do Benjamim Eu acho que você não consegue Comprar ela Tem Tem ainda Benjamim Máquinas Elcio Benjamim vende Benjamim Máquinas No Google De onde que ela é? Eles são de Florianópolis Não A mulher Ela é de Araçatuba Amiga Então ela vai encontrar Essas máquinas Na própria cidade dela Não necessariamente A gente precisa comprar Do seu Benjamim Nas próprias lojas de máquinas Se você procurar A Sunseye A Mata Agora se você estiver disposta A comprar uma máquina Boa, boa, boa É Siruba Siruba é a melhor marca De máquina que tem Gente Olha, eu virei Ela assim Ó E vou fazer a barrinha Na camisa Lourdes Que assim Se você ainda não tingiu Com a A casca da cebola Amiga Você vai amar Agora se ela quiser Uma doméstica Interloque Da Janome É É Excelente Sim Eu gosto da Brother Eu gosto muito da Brother É Só que a A da Janome Ela é mais resistente É A Brother Se você for costurar Ah, isso é verdade Não é interloque, tá Um babado Franzido Se não for só dois tecidos retos Se tiver um franzidinho no meio Ela Ela Enfala E não costura Ela é mais Mais doméstica, né Ela é só pra duas camadas Não pode ter franzido Olha, gente Onde eu comecei a barra Ó Ficou um pedacinho sem a barra Mas tá seguro no revelzinho Aham Então Aí no caso da máquina Pra você comprar Depende da sua produção É Se você vai fazer só pra você É Se você vai fazer só pra você Pode ser uma caseira Só roupa de boneca Vai fazer roupa pra pote Se for quantidade Eu não aconselho a comprar máquina doméstica Não Compra Compra industrial Pela potência E pelo rendimento Gente Minha camisa tá pronta Não é tão mais cara Não, não Se for analisar, não Ela é praticamente quase o mesmo valor Às vezes tem algumas até mais baratas Ó Ai Que coisa linda Calça e camisa Continuando nesse rapaz No menino Esse menino é chique É igual eu É um trabalho Chique Eu sou uma pessoa Refinada Eu sou chique Como fala aqui no Brasil mesmo Simprão Simprão Ah Também gostei Eu sou um simprão sofisticado Gente, eu já risquei o colete O colete é duplo Tá Tanto a frente Quanto as costas O que que eu faço Eu costuro as costas Só na cava Retrocesso O começo e fim de costura Que a gente vai recortar Venho No tecote Retrocesso Retrocesso E cava A Ana usou uma canetinha É caneta gel É essa? É branca Porque nada ia dar certo Ela não ia enxergar Então nós temos aqui No site Pra vender Tá gente A branca não Só tem É nós temos Pra vender Mas nunca cadastramos Tá É realmente tem 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 Mas não tá no site Gente, aí na parte da frente O que que eu faço? Eu faço a cava Dou o retrocesso Venho pro tecote Dou um retrocesso E venho Desço na frente Vou até embaixo Passo o bico E venho pra lateral E venho pra lateral E retrocesso Esse colete Ele vai ficar aberto Só do ladinho Aqui Eu vou desvirar ele Pela lateral Faço a mesma coisa Na outra parte Cava Retrocesso E venho fazer O tecote da frente Aí eu faço A frente dele E o bico Não creio Pronto Agora nós corta Um pouquinho De tecido De margem Gente, então Em relação Eu andei lendo Sobre tintura Da cebola Do café Eu li Em algum lugar Que a Lacoste Ela Até Ela escreveu Tipo de um Livrinho Uma cartilha Não sei Orientando as pessoas A atingir Com café E mostrou Umas camisetas Lindas Bem desgastadas E algumas camisetas Femininas Aí as mulheres Bordam Então tá usando Muito essas cores É E aí O segredo É botar Um Ah, eu coloco Uma colherinha De sal Pra fixar A tintura A casca Eu descobri Que a casca De cebola Até hoje Tem mulheres Que usam Pra atingir O cabelo Elas 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 Deixa ferver Bem Aí quando a água Tá morninha É Lava O cabelo E não fica Com cheiro A película Se você Coloca Aquela partinha Branca Da cebola Uma daquelas Camadas Aí vai dar cheiro Mas só a película Não dá Tá Então até Pra atingir Então assim As avós As tias É Tingiam E dá um Meio que um Avermelhado No cabelo Branco Eu ainda não vi Mas dizem Tá Pelas minhas Pesquisas Gente Se vocês Verem As caras E bocas A Ana Me olhando Nossa senhora Gente Tecote do colete Picote Cava do colete Picote Já foi Dentro Ana Na frente Não precisa Nossa amiga Enfiei o dedo Na boca E agora O que Besta Larga você Besta Ana Gente Eu não falei Nada Besta Agora eu não paro De rir Besta Gente Vocês viram Eu falar Alguma coisa Demais Não Caras E bocas Olha Que caras E bocas Gente Eu desvirei Um lado Tem uma pinça Que perdi eu Tem uma pinça? Eu desvirei Tem aí fácil Tem Nossa Agora foi duas Essa daí Se você tá com ela Na mão Maravilhosa É a minha De novo Deixa eu ver Sem querer Ó Ana Você pode ajudar A Cátia Regina Ela quer saber Se alguém tem Uma overlock Singer Antiga Ela comprou Ontem Uma E quer saber Se ela costura O tecido Ao mesmo tempo Que costura Se ela corta A gente não entendeu A pergunta Amiga É Alguém tem Uma overlock Singer Antiga Comprei ontem Uma E quero saber Se ela costura O tecido Ao mesmo tempo Que costura Deve ser Que corta Tá Mais o overlock Ah é Ah é Deve ser Ela vai Gente Eu enfiei Não falei nada Ó Aqui é a parte Da frente Ela tá desvirada A parte das costas Não Então eu vou encaixar O ombro Com o ombro Lá em cima Então a overlock Ela deve fazer A costura E cortar Essa é a função Da overlock É Refaz a pergunta Pra nós Amiga Eu achei isso Difícil Imagina Ó Coloquei Ombro Com ombro Tá Ó Eu sempre uso Uma tesoura aqui Gente Pra abrir a costura Ah tá Entendi Aí na onde Tá arriscado O ombro Eu vou passar Ah Ele vai ficar Engutido Isso Ó Sabido Nossa Gente Eu tô evoluindo Tanto Sei não Acho que teve Alguém aqui atrás Que duvidou A Maridalina Falou Sabe Que ela falou Que me ama também Ela falou Que amava a Cláudia Eu gritei Amiga Nenhum grito E Farina Eu também te amo Agora ela tá dando Um retorno Nossa Você é envergoso Gente Costurinha No outro Olha lá A Mel falou Que é mesmo Que é Que usa Também usa Cabelo Tá Se quiser Eu já tava demorando Pra você falar Que era eu Gente Olha como que fica Ó Lateral E lateral Olha que Camille Mídia Freire Falou Que você pode misturar É Ai Luciana Você fez eu engasgar agora Sua danada Ela mandou eu fazer o teste Da cebola no cabelo Besta também A Miriam A Miriam Freire Falou Que pra Pra deixar Uma coloração Melhor ainda Que você pode usar O caroço Do abacate Aí você Ferve com água O caroço E coloca o tecido A Idalina Que a necessaire Acabou de ficar Pronta Idalina Sua necessaire Acabou de ficar Pronta Amiga Gente Coloquei A lateral Com a lateral Da parte das costas Vou passar A costurinha E vou mostrar O resultado Pra vocês Olha Isso é um Dupla face Ó Agora gente Eu vou fazer O balangandã Ai a Lu Ó virei Tudo Depois não é conversa Viu Lu Virei Besta Tudo aqui Pro avesso Ela deve Tá gargalhando Tá escutando A risada Dela Ela pediu Fazer uma live Mostrando Como pintar O cabelo O cabelo Olha gente Eu fechei Do lado E do outro E deixei O meinho Aberto Reflete Laércio Laércio Veio a cebola Aberta Tô devolvendo Você que começou Você falou Você não queria Atingir o meu Meu hein Devolvi Olha Ana Magoeta Vista Não tem jeito De fazer cara feia Pra ela Gente Olha gente Aí aqui Fecha com Um pontinho Invisível Ai que lindo Totalmente Embutido Olha Só nesse buraquinho Que aparece A costura E esse colete Azul É pra combinar Com o vestido Dela Ui Ui Nossa Que charme Ele fica Rá muito Elegante Toma Você vira Com o seu Teio Agora nós vamos Pro vestido As tias Da Celi Ramos também Tijiam O cabelo Com a casca De cebola E deixava Avermelhado Lá Eu acho Que a lua moral Está certa Você precisa Atingir O senhor E mostrar pra gente Como é que vai ficar Jesus Segundo a Lana Você vai economizar Esse não Não é esse Eu vou precisar Só de Qual que está Enrolado aí Olha Oi Oi Vai ser só Uma película É o suficiente Não Uma película Não Mas meia cebola Meia cebola dá Aí se der certo Eu tenho do meu Nossa senhora Não perde Oportunidade Mesmo Como diz A filosofia Eu perco amigo É Não eu perco piada Sim Meninas Isso daqui Eu já tinha passado Overlock Era o babado Do saiote Está perguntando Qual o tecido Que é do colete Amiga E daí é um fustão Fustão Engraçado Que todo mundo Discuta E eu repito Começa assim Mas eu sou o narrador Né amiga Né amiga Né amiga Essa é o papagaio Gente Eu vou pregar Essa rendinha Na beirada Desse babado E esse babado Vai no saiote Tá O Célia Petreli Depende Eu faço Tingimento Por exemplo De vários metros De bordado Inglês Com uma mão e meia Da casquinha Da cebola Aí fica Num tom Bem Mais escuro Aí eu repito Com outro Aí vai clareando Com a mesma Água que ficou Aí você vai Diminuindo A coloração Esse daqui É o babado Do vestido Eu vou franzir Eu venho aqui Faço a mesma coisa Na saia Do vestido Que ela também Vai renda Só que é uma outra Rendinha Um pouquinho maior Então já prego ela Pra na hora de franzir E franzir tudo de uma vez Senão não vai ficar aqui Até meia noite A Rose Guarnieri Falou que é pra você Pegar um tecido E rasgar Pra mostrar Como Como que você faz O que? Rasgar tecido Só pra dar um pique E rasgar No sentido No Perpenticular A orelha Na orelha Sempre Na orelha Sempre Porque senão Amiga Vai toda a vida Uma vez Eu rasguei um tecido A Cláudia Foram Cinco metros Lembra disso Ana? Quase Fiquei Pricote Amiga Fui Ai Jesus Aí a gente Aprende para sempre Já passei Aqui Boa noite Marcelina Nascimento Edna Ferreira Regina É bueno Gente a dica Tá cumprida Mas a Cláudia Pediu pra fazer Todas as roupas Tá? Essas serão as roupas Do que nós vamos montar Amanhã Amanhã nós vamos montar Esse casal Todinho Como a Ana Só volta Pra eu seguir Agora na quinta É o nosso planejamento A Lu Sempre esteve junto Né? Ela falou Que lembra Do tecido Que eu Não foi uma vez só Né? A Clarice também A dor de fazer isso Ô Lu Por isso que nós É sabido Né amiga? Olha gente Tô recortando O peito Sempre uma Margenzinha De costura Essa também Lembrando vocês Que o projeto É mais antigo Então Esse vestido Não é aberto Ele é fechado Olha eu Com os picotes De novo Ângela Costa Rita Bissom Solange Estorino Ilda Pelarim Raquel Oliveira Rosana Maia Ângela Maria Rodrigues Rosa Pedro Gente Lembrando Que a gente Sempre risca Do avesso Tá? Risquei Costurei Estou virando O famosinho Revel Todo o projeto É feito Pela Cláudia Figueiredo Vou passar Um ponto De franzer Na manga Elisabete Del Ponte Cici Vaz Marli Freitas Desumira A Desumira Sempre está com a gente Ana Eu não me lembro De você falar O nome dela Tomara que ela te cobre Amiga Recentemente Eu tenho falado Tá? Depois que ela cobrou Lógico Nossa Que linguaruda Cobra menos Gente Minipatrista Mas mostra aí Para as meninas Que eu já dei o pique Aqui Nos 5 centímetros Mora Mostra a orelha Como é que rasga o pano Olha aqui gente Aqui está a orelha Do pano Ó Foi marcado 5 centímetros Só puxar Porque se você Rasgar no sentido Contrário Você vai rasgar Seu tecido Inteirinho E você vai perder Ó A orelha Ó Sempre marca Na orelha Para riscar Assim Mostra o organizador Da hidalina Nossa Hidalina Hidalina Olha o teu Organizador Está pronto Acabou de ficar pronto Olha que coisa linda Olha Zíper para tudo Com o teu lado Olha E o importante Tecido de costureza Muito lindo Moniquinha Rapidinha também Gente Já coloquei Um maravilhoso Pezinho de franzir Luzianete O projeto Ele é completo Não tem projeto Só de roupinha De boneca Tá Aí cada boneca Tem o seu projeto Que é o corpo Que é As medidas Do vestido Perfeito Para aquele corpo É Gente Esse vestido É bem franzido Tá Olha Eu vou dar mais Uma franzidinha Porque senão Vai ficar Meio ruinzinho Para pregar Depois do peito Porque assim Ele dá uma diminuída Ele chega praticamente Não onde eu quero Porque tem tecido Que você não precisa Nem mexer muito na máquina Ele já franza E tem outros que não Olha Ele já melhorou Ó E tá grande ainda Na cinturinha Dessa menina Isso aqui Leonor Rodrigues Isso como eu falei Para vocês É o babado Do saiote Ó Uma rendinha Na barra E esse babado Eu tenho que franzir Tchau Tchau amor Tchau amor Vai com Deus Eu acho que o saiote É com 80 Minha Cláudia Que cortou Eu não lembro São 80 Sim Jaisa Fernandes Simone Cardoso É puxando Então vamos Para o verloque De novo Para terminar Luciana Melo Nossa Que braçada Gente Jesus Ainda bem Que pegou no celular Não pegou em mim Porque senão ia me aleixar Vamos ver E corte Vocês não quebram no celular Não Você tá me chamando De gorda Não amiga De violenta Mesmo Vou pegar no celular Ah é a Clarice A Clarice Tá braça Aqui comigo Porque eu não falei O nome dela Clarice Não conhece uma Clarice 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 Aquela que fica Quando nós estamos fazendo Live Ela fica lá Trás Lendo Lá no dele E hoje Hoje não tem O Clarice Não tem ninguém Lá atrás Para ler Amigo Os recadinhos Junto comigo Eu tô perdido A Branca Letícia Quer saber O que que você tá fazendo Que você tá tão quietinha Eu Eu tô terminando Ó lá Vira a câmera aqui Só um pouquinho Mostra ela Tá Ó Ó Ó Ó Olha que encanto Gente Só isso Que eu tô fazendo agora Agora ela tá No laço Amiga Ela fica Ela viaja E ela vai E ela Vai pra cima Vai pra baixo E tira um pedaço aqui Bota um pedaço ali Pode voltar pra lá Tá Tem que ficar mostrando Não Eu tô até dormindo já Gente Eu vou pregar a saia Ó Na saia No revel No peito Né amiga No peito O revel Está no peito Né amiga Isso O revel Sempre esteve É feito no peito Do vestido Nós vamos ficar conhecidos Como as pessoas Do revel Ana O que tem de depoimento Falando O que aprendeu Nas dicas A fazer revel É muito bom gente Que nem eu falei pra vocês Obrigado pelo carinho Pessoa não tava doente não Nem afastada Só tá trabalhando em casa De vez em quando A gente some No meu office Até porque gente Se vocês souberem Como que tá bom em casa Porque pra vir pra cá Eu levanto às sete Pra começar a trabalhar Às nove Agora eu já levanto Às nove Amiga e eu Ai meu Deus Eu voltei a trabalhar Amiga Deu ruim O duro que não tem Nem o idoso Pra tomar conta Amiga lá Não? Não Você fica fazendo nada? Não Fazendo atendimento Por telefone Meu negócio é presencial Eu gosto de fazer Os idosos rirem Você fica contando piada Pra eles? Hã? Fica contando piada A minha cara já é uma piada Já olha pra minha cara Eu pergunto uma coisa Eu falo Agora é sério Viu? Não adianta Mas eles amam Graças a Deus Agora eu sou obrigada Estragar tudo Porque ficar tudo bom Não dá certo Imagina no dia Que eles viram Você de cabelo vermelho Tengido de sabor Nossa Ana Ô Ana Você sabe Que eu vou ser seu Uber Hoje, né? Nossa Então manera Amor Besta Vestido pronto Calça pronta Nós somos de Campinas Estado de São Paulo Agora nós vamos pregar Esse babado No saiote Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O verloque na cintura O Jorge tá morrendo de rir E falou assim Essa foi forte, ele morrendo de rir Aquele outro Não sei, porque ele tá rindo Quem tá rindo do que? O Jorge Por que ele tá rindo? Da tua resposta, da cebola lá Você acha que eu esqueci? Ana Ai gente, a gente tem que aceitar Não, olha Ana Hoje você tá muito engraçada, né? Gente, tudo que ela não fez comigo Nessas lives que eu fiz com a Cláudia Ela tá descontando Pode ficar sossegada É a última live que eu faço Não esquenta a cabeça Vou deixar você sossegada Uns par de tempo Só quando você for lá chorando de novo Quando você for lá mostrar o cabelo de cebola Ana, para Ana, para Eu só paro quando eu te ingiro É, agora eu só Gente Ó, depende de vocês, tá? Eu só volto a fazer aula Quando o Leandro te ingiu o cabelo Nada disso, amiga Esse desafio Nada, não Demorei a subir meus branquinhos A gente adorou a ideia E eu super apoiei Gente Olha o saiote Eu achei que você ia passar aqui, amiga O vestido Ai que lindo A calça era com renda Era renda? É Qual renda? Renda do vestido Bom, eu troco depois Gente, eu fiz uma gata aqui O saiote é com renda Aí eu troco Não, a calçola é renda A calçola, desculpa A calça dele A camisa e o colete Tá? Isso é para a aula de vocês amanhã À noite À noite Montando o Dani e Duda Esse é o Enamorados Esse é o Enamorados Enamorados Tá bom? O Ana Solange Bacelar Ela quer saber Tem uma dúvida Se o fio Lâmina Da máquina Estraga muito Não A máquina aqui Nós usamos ela Quase dois anos, né Cláudia? Um ano e meio Um ano e meio Nós pegamos o algodão doce De junho Faz dois anos Vai fazer dois anos Vai fazer dois anos agora Gente Dois anos A lâmina dela Aguenta A gente compra Essa tal de Guívia Manda colocar E eu só troquei As duas Porque ele fala Que não adianta trocar uma E depois trocar outra Então eu troquei as duas Mas a de baixo Estava boa Então não precisa Ficar trocando não Ela é muito boa Essa máquina tem três anos Ia fazer agora Agora em junho Ela faz três anos É porque foi na primeira Feira que eu fui? Da algodão doce Entendeu? Quando eu já tinha É então Então Já tinha um ano Na primeira A gente comprou na primeira Feira que eu fui Lá na algodão doce Na algodão doce O ano passado eu fui Isso O ano passado eu fui E esse ano A gente não tem Então faria três anos Que essa máquina Tá com a gente Eu troquei acho que faz um mês Nem isso E olha que a gente trabalha A gente trabalha muito nela É uma máquina muito boa Essa nossa Ela já teve naquele quarto Já veio pra esse Já Já rodou Já rodou Tá bom meninas? Lá vai nós Maria Bernadette Anitta Costa Solange Bacelar Mel Freitas Karen Claudete Tinheta Larenzete Tânia Fraga Beijos Esqueci de falar Oi pra Karen Foi um prazer Estar com vocês Até amanhã Amo vocês Até Renê Rani Barbosa Tchau gente Feliz aniversário Mel Te amo Carla Teixeira Pra todo mundo Beijos Solange Calef Fátima Santos Beijos